E foi o melhor lance da partida, hein? Até então era do Joinville na defesa do Muralha. Agora essa chegada aí, o corte providencial do Guti Figueirense teve a melhor chance do primeiro tempo. Carlos Alberto, saiu pro drible, falta do Cadu no Carlos Alberto. Vem aí o primeiro cartão amarelo do jogo, aos 30 do primeiro tempo. Volante Cadu, muita juventude contra a habilidade, a experiência de Carlos Alberto. Corta o braço do Carlos Alberto, usa de toda a sua quilometragem, toda a sua vivência no futebol pra ganhar o lance.